Salve rapaziada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai reagir O que tem nos meus arquivados do UFC E eu vou explicar o motivo que eles estão lá Então vamos entrar aqui já no Instagram E nos arquivados Aqui, vamos começar pela primeira Que a primeira é um edit que eu fiz Acho que foi um dos primeiros edits que eu postei E aqui, acho que era um edit que eu fiz E eu não gostei, eu acho E eu devo ter arquivado Porque eu odeio aquele feed lotado Eu acho que não combinava com a minha fileirinha Porque eu tenho esses lengô Vamos ver, próximo Ah, também é um edit que eu tenho mania de fazer fileira Então eles estão tudo no mesmo lugar Ah, até que tá bonitinho, vai Mas eu não gostei também Ah, outra gente Ah, esse daqui eu sei porque eu arquivei Porque se eu arquivo um Eu tenho que arquivar a fileira inteira E eu arquivei esse daqui Eu acho que eu arquivei esse E acabei arquivando todos os outros Porque a letra tá vermelha E não dá pra enxergar nada E eu fiz no PixArt e ficou horrível Ah, esse vídeo Olha esse vídeo Eu arquivei também por causa desse bagulho de fileira Porque só tinha ele pra postar Não tinha mais nada pra postar junto com ele Esse daqui também é porque eu apaguei a fileira, né? Você não é professora Mas me ensinou a amar e cuidar de você E também a frase tava bem brega E eu tive que arquivar porque tava horrível Ah, sua felicidade e a minha também É, a menina também tinha copiado esse Então eu apaguei a fileira inteira, né? Eu arquivei a fileira inteira Que era bem melhor Ah, essa fileira aqui é por conta de Quando eu não sabia fazer edit Eu colocava tipo assim Essas letras horrorosas aqui Que eu vou tentar abrir pra mostrar pra vocês Tá vendo essas letras tipo sem cabimento? E porque era edit de dois Então eu ficava horrível Arquivei esse Esse daqui da Toca Por conta de, ó Nem dá pra ler, tá vendo? Você pode até se esconder Só que tinha que abrir pra ler E aí eu não gostei Eito Esse do gag Que até o Léo comentou, ó Santo DNA E tipo Ah, sei lá Eu quis apagar Esse daqui chorando Porque foi um momento de surto Que eu queria postar E aí eu postei Depois eu apaguei Porque eu vi que tava bem brega E ele tava combinando nada Com o feed Tá vendo? Aí eu postei uma fileira Tudo sobre sentimentalismo Tá vendo? Às vezes só pra gente Se eu me fortalecer Aí eu tive que apagar Porque tava bem brega Esses daqui É porque eu não gostei Mesmo do edit que eu fiz E aí eu apaguei Todos esses também Apaguei a fileira inteira Tá vendo? Apaguei todos Tá, esse daqui A fileira tinha tudo Pra dar certo Tá vendo? Tipo Eu tava fazendo um bagulho Que foi no vídeo do Mário Vai É porque ele tá de comprido E eu não combinou com o feed Porque isso tava de comprido Tá vendo? Aí o arquivo Esse também Porque eu fazia a parte Da fileira Esse daqui Por conta de que Eu fiz no vínculo E quando eu não sabia E eu vi que Esse daqui É por conta dele Eu tive que apagar Porque eu fiz de novo Depois eu mostro pra vocês É Tá vendo aqui, ó Que a frase Aqui no algo Repetiu duas vezes Aí eu apaguei Eu só tinha visto isso bem depois Apaguei a fileira inteira Esse daqui Foi do 8 milhões dela Mas eu não gostei De nada que eu fiz E aí Aí que veio tudo Mesmo em campo limpo Desse jeito Hein, ó Esse daqui É porque tinha umas meninas Que eu não gostava mais E aí eu tive que me apagar Porque eu não conversava mais Com as meninas E eu achei chato Deixar no meu feed Algo que eu não converso com as meninas O que eu fiz aqui Foi porque eu também Acho que devo não ter gostado Ah não Chato Eu tive que apagar Por conta Que Eu tive que apagar Porque eu achei desnecessário Esse é porque Ficou horrível E foi a música Que eu fiz pra ela E aí ficou horrível Esse daqui Foi porque Sei lá Ah, por causa da polêmica Do George E da Bianca Eu tive que apagar isso daí Olha o vídeo Ao comigo Seja Executado Ah, esse foi um protesto Que a gente tava fazendo Sobre que ninguém escutava a gente A gente falava que foi nos Estados Unidos Sim E aí No Instagram Porque tinha muita gente Confundia o Instagram Com o Twitter E ele tava dizendo de sim E a gente fez isso Aí a gente também colocou Esse daqui Do Voz Ativa E continua achando Que tá desunido Mas ok Bom, então já vou ficando por aqui Um beijo no coração de vocês E muito obrigada Por deixar até aqui Muitas polêmicas no vídeo Como vocês podem ver E é isso Falou Tchau